Olá, gente, está na hora de jogar fora suas boas expectativas, isso mesmo, joga fora suas boas expectativas, fica comigo nesse vídeo, deixa teu like aqui, deixa teu comentário e vamos conversar sobre isso. Ah, não se esquece de se inscrever se você está pela primeira vez aqui, se inscreve nesse canal e aperta nesse sininho que tem aí para você ser notificado todas as vezes que eu colocar um vídeo novo para você. Combinado? Olá, meu nome é Rogério Paiva, sim, e hoje vamos falar de mudança. Eu quero apenas falar, mas quero ouvir o meu... Isso mesmo, joga fora suas boas expectativas em relação aos teus filhos. Coisa mais frustrante e ruim é quando a gente cria expectativa em outra pessoa e elas não correspondem ao que nós estamos esperando. Ou coisa também terrível é quando as pessoas esperam muito de nós e nós não conseguimos atingir ou alcançar as expectativas delas. Pode ser essa uma das suas dificuldades que você está tendo no seu relacionamento com os seus filhos. Por quê? Porque você talvez sonhou muito sobre o seu filho, você esperou muito dele, coisas que você não vivenciou, você desejou para o seu filho. Isso pode se aplicar à sua profissão ou até mesmo à vida espiritual do teu filho. Você compara o teu filho com outros filhos de outras pessoas e você espera que seu filho seja aquela mil maravilhas. E você pode estar correndo um grande risco quando você deixa transparecer para o teu filho o grande desejo que você tem sobre ele, comparando com outras pessoas. Isso é terrível. Não sei se você já passou por uma situação assim em que as pessoas criaram grande expectativa por você sobre algumas habilidades suas e você não conseguiu cumprir. Que sentimento frustrante você tem. Portanto, considera, joga fora as tuas boas expectativas em relação ao teu filho e passa a aceitar e amar como ele é. Porque cada pessoa tem suas virtudes e também tem seus limites, tem as suas limitações. Talvez o teu filho não seja tão inteligente, não tenha tantas notas fáceis e boas como o filho do vizinho, como o filho que você imaginava. Talvez você imaginasse que seu filho seria um doutor quando crescesse. E aí ele escolheu outra profissão que não é o perfil que você tanto desejou. Talvez o teu filho seja o filho que você não dê oportunidade para ele ser. Que tal amar o teu filho como ele é? Que tal você conhecer o teu filho do jeito que ele é e aceitar assim como ele é? Talvez ele não seja tão experto em muitas habilidades como você desejou. Mas é o teu filho. Diminui suas expectativas com ele e certamente você vai passar a amar muito mais o teu filho e ver a joia que tem dentro da tua casa. Diminui suas expectativas, passa a valorizar o que ele é, o que ele tem. Teu filho vai se transformar em outra pessoa. É isso mesmo. Joga fora as tuas boas expectativas, as tuas exigências, que fica o tempo todo exigindo que teu filho mude, que ele deixe, que ele se torne uma pessoa que ele não é. É, acolhe o teu filho, recebe como ele é. Cria um relacionamento de confiança. Ele é o filho que Deus deu para você. E para você, teu filho é especial. Teu filho é digno do teu amor e do teu carinho também. Acolhe o teu filho, recebe ele, abraça, diz para ele que ele é especial para você. Talvez seja isso tudo que ele está ouvindo, querendo ouvir de você. Talvez você o tempo todo está querendo, esperando dele, que ele faça mil e uma coisa, que ele seja mil e uma coisa, que ele descubra outras coisas, que ele faça, faça muitas outras coisas e você não para para valorizar e elogiar o teu filho e dizer, Filho, eu te amo e você é especial para mim. Joga fora as tuas boas expectativas, as tuas grandes expectativas sobre teu filho e passa a valorizar quem ele é hoje, o que ele faz hoje. Isso vai ser um grande combustível para teu filho galgar outros caminhos e sentir confiança em si próprio. Acolhe o teu filho e joga fora. Joga fora as tuas boas expectativas. É isso aí. Um abraço para você e te espero em outros vídeos. Tchau. Tchau. Eu disse tchau. Ah, se você quer ficar nesse canal, então, vai ver outros vídeos que você está vendo aqui. Isso. São vídeos excelentes para você assistir, compartilhar e comentar também. Tchau. 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 Tchau.